Quem diria que a partir daquele primeiro encontro, uma história de amor, companheirismo, cumplicidade estaria começando? Você foi a resposta mais rápida de uma oração que eu fiz. Me sinto muito feliz ao seu lado. Tenho certeza que muita coisa boa ainda há de acontecer. Eu apaixonei por você por inteiro, pelos seus valores e suas experiências. Alita, Leandro, constituir uma família, isso sem dúvida é algo tão especial. É tão especial que o próprio Deus se revela a nós na trindade como uma família. O Espírito, o Filho e o Pai. Sua risada, seus carinhos, sua dedicação como mãe e seu empenho profissional fizeram com que eu me apaixonasse logo de cara. Logo em seguida veio sua família que me acolheu tão bem e hoje tenho como minha e a nossa alegria da casa, Lulu. E mesmo nos momentos difíceis possamos ser companhia um para o outro com respeito, perseverança e fé. Obrigado por tudo e portanto. Te amo. A família, na verdade, ela é a própria vida. Porque é sempre através das famílias que a vida nasce, cresce, floresce, se multiplica e renasce. Depois de cinco anos e meio, eu consigo escrever com toda compreensão o quanto eu precisava de você e você de mim. Eu brinquei no início que você foi a resposta mais rápida de uma oração que eu fiz. E sim, eu orei tanto por você sem nem te conhecer. Você é um cara justo. Você é uma pessoa incrivelmente boa. Cuidadoso e atencioso com tudo da minha vida. E uma vida juntos vai ser difícil para agradecer a Deus. Por ter me ouvido e me dado a chance de ser feliz. Obrigada por cuidar de nós duas. Por nos amar e nos respeitar acima de qualquer coisa. E eu só tenho a te agradecer por realizar tantos sonhos do meu lado. E acreditar em mim nessa vida. Te amo. Te amo. Te amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu apresento aqui a vocês a família Leandro de Tarita.